Música 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 Olha daqui, brulei, brotei, assinou, ativinou madeira, ativinou madeira. Virabé, 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 Virabé. Pak, 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 pak. A nudesís nous, inherited. Virabé. O meu amor é o cara Cidamé O meu amor é o cara O meu amor é o cara O meu amor é o cara Cidamé Aí Fala, 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 fala Se ele quer, se ele quer, se ele quer, eure ambulância? A CIDADE NO BRASIL 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 Curar mais no мас vulnerability Não saque a gente Água maulha dê a nyam Água maestral Água maulha dê a nyam Água maestral Água maulha dê a nyam E aí o o o o Ah! é uma das arrotsas A más das arrotsas, mano! Fira, fira, fira! Fira, fira, fira! Fugolão, fira, fujona! Fugolão, fira, fujona! Aham! Atena ao ar, essa, esse aí! O que é isso? Analismo Nushimura Nughiayu Alva Corretido O que é isso? 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 O que é isso?